Salve galera, meu nome é o Alisson Henriqueziano, sou produtor da ASMA Estou aqui diretamente para falar deste vídeo Resolvi fazer ele pelo fato de eu ir se inscrever no Enem E ali tinha vários campos, vários ícones E ali eu percebi que tinha uma que me perguntava o seguinte Qual sua cor, qual sua raça E eu peguei e olhei e tinha preto, não negro Aí eu falei, poxa, por que não ter negro, né? Aí eu fui se aprofundar, me aprofundar nessa palavra negro E recorri a dicionários, amigos, a livros E achei o significado dela E tinha um significado praticamente ruim Como funébre, prevestido, negro, escravo E eu quero falar, fazer esse vídeo pra demonstrar que nós não somos isso O Ju, o Cretani, a menininha que aparece no vídeo Nós não somos isso Nós somos todos Seres humanos Amanhã, galera 20 de maio Último dia de se inscrever no Enem Ó, se inscreve lá Valeu O Ju, o Cretani 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 O Ju, o Cretani